Grande sede iluminada, e aí tudo certo? Tudo bem por aí? Bem, sou o Alessandro Guasos, mantenedor do cartilho de iluminação cênica, que é um canal totalmente voltado a você, profissional em iluminação, que busca conhecimento, que busca crescer um pouquinho mais, e a gente vai estar comentando muita coisa aqui a respeito de carreira, a respeito de técnicas, e por aí vai, né, livros e por aí vai. E hoje eu quero trazer um assunto aqui que eu iniciei num outro vídeo e muita gente entrou em contato comigo que é sobre as siglas, né, de lâmpadas. Então, se você quer saber um pouquinho mais, se você quer saber como funcionam essas siglas, né, que a gente está utilizando principalmente agora, né, com os LEDs, já vem já dos materiais quando a gente trabalhava com lâmpadas em filamento, mas agora com o LED ele passou a ser um pouco mais utilizado. Então, fica por aí, que a gente bora, bora, vai iluminar esse mundo aí, vem! E aí, Cê do Iluminado? Vambora, então, pra essa aula aí. Antes eu quero só falar aqui um pouquinho, né, do dicionário de iluminação Sênica, que é um PDF que eu vendo pela internet, que também consta essas siglas que eu vou estar apresentando aqui pra vocês hoje. Enfim, eu vou estar deixando um link aqui embaixo pra você conhecer um pouquinho mais. E em breve, né, como eu sempre falo, a gente vai ter algumas novidades sobre ele. Combinado? Tá aí, qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu te respondo. Então, a gente vai falar hoje de algumas siglas, né? Eu fiz um vídeo um tempo atrás aí e acabou gerando uma certa confusão. Então, vários profissionais entraram em contato comigo pra entender e explicar um pouco melhor sobre essas siglas. Essas siglas, né, eu vou começar com uma bem simples, que é essa daqui. Vocês encontrarão essa sigla, né, principalmente pra comprar a lâmpada pá, né, O pessoal aí que tem mais tempo, né, vai ver que de repente a lâmpada pá tinha essas siglas e mais um código lá. O código eu não vou entrar, tá? Eu vou entrar na sigla que ela é mais fácil de se encontrar do que o código. O código, ele é bem técnico mesmo. Você só vai encontrar catálogos extremamente técnicos. Mas, assim, o que vai interessar pra gente em tudo isso? Terão... Eu vou apresentar aqui quatro siglas. Das quais, assim, geralmente você vê duas ou três, né? Nas lâmpadas pá que nós trabalhávamos, a gente via essas quatro. E eu vou estar mostrando aqui o que é uma e depois do que é a outra. Óbvio, né? E que interessante a gente saber de tudo isso, né? Vocês vão encontrar muito essa sigla aqui, olha. Very Nary Spot. Aqui, Spot. V-N-S-P. Ela significa que o facho, né? Daquela luminária, daquela luz, ele vai estar bem estreito. Muito estreito. E é equivalente a nossa... Par... Foco 1. A gente lembra muito bem da Parfoco 1, que eu sei que está complicado, né? Encontrá-las no mercado atualmente. Hoje é ano de... Eu não sei quanto tempo vai ver, quanto você vai estar vendo, né? Eu estou em março de 2019, né? E assim, está bem complicado achar. Geralmente, né? Ela tende a ser com uma lente lisa. Lisa. Sem nada. Sem nada. Sem nada. Eu não tenho nada aqui, mas deixa eu ver. E... Se ela não for uma lente lisa, o que acontece? Existem, por exemplo, lâmpadas, né? Hoje em dia com LED também. Que são vendidos, né? E você vai encontrar esse Very Nary Spot. Só que às vezes sem a lente. No caso nosso, a lâmpada da Pará tinha lente. No caso de uma, por exemplo, de uma lâmpada... Aqui não é LED, mas só para vocês terem ideia, seria mais ou menos isso. Eu não sei se você vai conseguir ver. Você vê que está tudo limpo aqui dentro. Isso aqui é uma lente de projetor, né? Ela é uma... Uma lente quase que... Elíptica, né? Mas enfim. O que isso significa? Que se eu tenho tudo isso daqui liso, ele vai ter um facho de luz muito mais estreito. Muito mais fechado. Que a gente usa, né? No jargão, né? No jargão a gente usa foco fechado, né? Que na verdade, se você fechar, você não tem nada. Mas enfim. Seria um foco estreito. Mas só para vocês entenderem como é o funcionamento técnico dessas palavras. Então, toda vez que você vê o EVNSP, que é o... Ele quer dizer que é um foco bem estreito. Logo na sequência, a gente tem uma outra... Um outro termo, né? Que é o NSP. Que vem de Narrow Spot. Que é um facho mais estreito também. E se eu falar em graus, até é uma coisinha, tá? Não é regra. Mas geralmente aqui vai ter o 8, 10 graus. Não é regra isso, tá? Isso não existe uma normatização. Aqui seria referente a uns... Vamos colocar aqui... 8, 10 graus de abertura, né? De facho. O Narrow Spot, ele vai ter aproximadamente ali pra, sei lá... Torno de 15, 20 graus. Isso é uma suposição, não é regra. Mas só para vocês terem noção do que a gente está falando aqui também. E ele, o Narrow Spot, Ele é equivalente... A nossa par... Foco 2. No qual ele possui uma lente... E ela tem aquela lente toda rugazinha, né? Ou seja, ela vai abrir um pouco mais. Então, a lente vai ajudá-la a abrir um pouco mais. Eu só vou mostrar uma coisinha aqui que é interessante. Acho que está na hora de mostrar. Eu estou com medo só do brilho que vai fazer aí pra vocês. Eu não sei se vocês vão ver. Mas aqui é uma lâmpada par aberta por dentro. Ou seja, é um parabólico, né? No qual incide toda a iluminação. Só para vocês terem ideia, para quem nunca viu aí. Essa lente eu demonstro nas minhas aulas presenciais. Se você tiver interesse, pode entrar em contato. Então, o que acontece? Então, a luz, ela reflete toda aqui no parabólico dela e vai pra frente. Ela passa por uma lente. Isso é uma lâmpada par. Então, ela vem toda lacrada, né? Aqui eu tive que abrir só para poder demonstrar. E a lente, a gente vai ver uma lente mais rugosinha. Mais rugosa. A gente começa dentro de uma... Deixa eu ver se eu tenho aqui... Acho que eu não vou ter. Não, não tenho. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Tá? Aqui, olha. Por exemplo, a gente tem um exemplo da NeroSport que a gente utiliza. Além da lâmpada par. Eu falei. Então, não precisa ser propriamente na lente. Mas pode ser na formação dela. Olha, uma lâmpada dicróica. Isso em LED a gente vai encontrar bastante hoje em dia. Você está vendo? Essa daqui é uma dicróica, né? Que ela vai abrir, acredito eu, pelo que eu estou vendo aqui, uns 35 graus. Ela pode ser considerada um NeroSport ou um Medium. Que a gente vai estar vendo mais pra frente agora. Nessa... Vamos por aqui. A tecnologia está enroscando aqui. Ela pode ser tanto um NeroSport quanto um Medium Fluid. O Medium Fluid, gente, ele abre, vamos dizer assim, De... De... Sei lá... De 45... Até uns... Até uns 50 graus. Tá? Eu estou falando pra você uma média aqui que eu vejo. Eu, Alessandro. Nunca pesquisei a fundo sobre isso. Mas eu estou falando pra você alguma coisa que eu vejo. Né? Então, a Medium Fluid... Medium, né? Que ela vem aqui, Medium Fluid... Ela vai ser equiparada ao nosso... Nossa par... Foco... 5. Né? E o Foco 5, ele tem uma coisa muito interessante. Ele já começa a ter o que a gente chama de gomo. Né? Então, ele vai ter 8 gomos. Vamos ver se eu consigo desenhar certinho aqui. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se vocês virarem a lâmpada pá... Ó, aqui eu tenho até um exemplo dela, né? Que também é dessa lâmpada. Deixa eu chegar próximo aqui. Né? Só estou tendo cuidado com o brilho. Olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente vai ter 8 gominhos. Então, a gente identifica a lâmpada pá dessa maneira. E... E dentro dos refletores, né? Que a gente tem atualmente. É isso que eu mostrei aqui da dicróica. Ele vai ser um pouquinho a mais aqui. Ó. Então, a gente sabe que essa lâmpada, ela vai abrir... O quê? Entre um foco de 20 a mais ou menos 40 graus. Essa daqui eu sei disso por quê? Por causa dessa rugura aqui. Ah... E é muito interessante a gente saber isso, né? Porque a gente vai encontrar muito esse médium fluid. O Veruner Spot, o médium fluid, são os que mais a gente encontra juntamente com esse último aqui que eu vou mostrar pra vocês. Opa, tá rasgando aqui a tecnologia. Opa! Mas enfim, né? Pronto. Mas todo mundo tá vendo isso que é importante aí. E a gente vai ter por último o... O outro fluid. Desculpa, o White Fluid. O White Fluid. Que seria o foco muito, muito, muito mais aberto. Que é equiparado ao nosso foco 6. Nosso foco 6, ele já vai ter aqui 12 gominhos. Então aqui ele tem 8 gominhos e aqui ele vai ter, opa, 12 gominhos. Então é que nem essa lâmpada que eu acabei de mostrar, só que por aí ela tem 12. O que que ela faz? Ela abre muito mais. Aqui ele é equivalente acima, né? De... Sei lá. Eu falo sei lá, gente, mas isso é assim com todo respeito, tá? Entendo isso. Seria acima de 50, 50 graus, 50, 65 graus de abertura, né? Tudo acima dessa... Se você pegar, se você ainda trabalhar com uma pá da pá, perceba isso, né? A diferença às vezes, né? Se a gente tiver um pé direito não muito alto, a diferença é muito pouca, da 5 pra 6, né? Da médium fluid pra wide fluid. Uma coisa interessante também, que a gente tem que ver aqui, esses termos, né? Eles são usados internacionalmente. Internacionalmente. É isso que eu quero que vocês entendam. Então os três que a gente vai mais achar vai ser esse, esse, esse. Toda vez que eu encontrar um VN, né? Eu sei que ele é fechado. O médium, né? Ele vai lá pra... Claro, pro médium, né? Pra uma abertura aí mais média. E wide, que é o bem aberto. Eu vou mostrar pra vocês aqui, olha. Não sei se a câmera vai deixar a V. Aqui um... Eu tenho um LED aqui. Né? Esse aqui é considerado uma mini de croica. Deixa eu ver se ele tem aqui abertura. Eu não marquei abertura. 55 graus. 55 graus. Eu não sei se você vai conseguir enxergar. Você tá vendo que é muito maior. As arranhurasinhas ali, né? Olha. Muito maiores as arranhuras do que aquela de croica que eu mostrei anteriormente. Isso daqui é considerado 55 graus. Essas informações a gente tem e vem todas. Todas. E a gente tem que saber ler isso no catálogo quando a gente vai comprar. Quando a gente vai adquirir qualquer material de iluminação. Hoje em dia, né? Com o LED, a gente vai ter que saber essas coisas aqui. Esses detalhes. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Porque às vezes você vai comprar um material e você quer que ele abra bastante. Tá? Então eu vou ter que ir por esses dois. Né? Claro. Eu não estou falando aqui ainda do fluxo luminoso. Da relação fluxo luminoso. Né? Do que... Dessa luminosidade que sai da lâmpada até chegar no local. Né? Que eu meço ela em lux. Quando ela chega. Isso eu vou deixar pra uma outra aula. Né? Porque é um assunto assim ligado à luminotécnica que eu acho interessante de estar sabendo também. Mas fica ligado aqui no canal que já já vai sair uma aula dessa também. Feito? Mas assim, a grosso modo o que que é? Abre bastante. Abre pouco. Ah, Alessandro, mas é difícil guardar isso que é aquilo. Porque eu ouço muitas vezes que essas palavras são complexas. Gente, não existe nada complexo. Quer ver que simples? Ó. Ó. Não esqueça disso. Tudo que eu ver um vezinho é mais fechado. Tudo que eu ver com dois vezes, que você viu o W, é mais aberto. Entendeu? Fechado, mais aberto. E entre eles eu tenho um médio. Simples, não é? Então, olha. Vzinho fechado. W, dois vezes, é mais aberto. E entre eles eu vou ter um médio. Né? Não tem muito o que errar quanto a isso. Né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui pra gente comentar dos focos. Ah, sim. Claro, né? Como eu falei, né? Da questão da luminosidade. Claro que o facho, né? Quanto mais estreito, né? O fluxo luminoso dele vai ser muito maior. Né? E quanto mais aberto, o fluxo dele vai ser mais espalhado. Então, consequentemente, ele vai chegar um pouco mais fraco, dependendo de onde eu quero. E aqui ele chega um pouco mais forte. Né? E por isso que em show, geralmente, a gente optava pelo foco 1 de contra, porque pra que o facho chegasse lá no final de uma forma bem desenhada. De uma forma bem... Que fique bonita também, né? Que forma aqueles desenhos bem formais de show, né? Que a gente vê muito, né? Que hoje em dia o BIM faz muito bem isso. E o BIM nada mais é que ele tem um sistema dentro dele que consegue fazer um Very Narrow. Né? Um Very Narrow Spot. E se você pega, por exemplo, o Wash, né? Wash, olha, coincidentemente, também ele tem um W. Né? O Wash, ele já é nessa linha do Wide Fluid. Você já tem hoje os Spots, né? De... De... O Spot Wash, né? Que são luminárias robóticas que fazem desde o Very Narrow até o Wide Fluid. Né? Então, tudo isso, gente, são informações que já existem há anos, né? E... E assim... E eu sou um dos poucos canais que falo sobre isso. Se você procurar todo o meu material, você sempre fala... Sempre viu falando de inundação, termos mais técnicos. E é isso, galera. Eu acho que... Eu já falei hoje um pouco a mais aqui. Vai ser um pouco a mais daqui a aula de hoje. Mas é isso. É tudo pra deixar claro pra você que é necessário se estudar na iluminação. Eu sempre ouvi diversas vezes assim... Ah, às vezes é besteira. Eu já ouvi de profissionais que é besteira estar estudando isso. É... Acho que se eu fosse besteira, né? Não teria um estudo feito em cima disso. E esse conhecimento é conhecimento mundial. Onde você estiver... Se você estiver na Europa, não adianta você falar Parfoco 1. Eles não vão entender o que é Parfoco 1. Parfoco 1, Foco 2, Foco 5, Foco 6 só existe no Brasil. Não existe mais nenhuma parte do mundo. Não sei como chegam nesses números. Não sei se alguém souber. Por favor, me avisa. Porque eu já perguntei pra muitos, muitos profissionais. Profissionais mais antigos, né? E assim, ninguém tem uma história ainda sobre isso. Então é essa a aula de hoje. Espero que você tenha gostado sobre a sigla, sobre toda essa nomenclatura de lâmpadas que a gente vê hoje em dia. Lâmpadas ligadas a LED, né? Que é... Tudo que você for comprar, você vai ter que saber o mínimo do mínimo disso daqui. Então vai acompanhando o canal. Assina o canal aí. Aperta também o sininho, né? Que é pra você receber notificação assim que sair um vídeo novo. E aquilo, galera. Tá? Agradeço imensamente, imensamente. E te convido. Bora? Bora iluminar o mundo? Para você receber notificações. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.